Música Sabe aqueles dias em que faz tanto calor que o assunto vira a temperatura? É, quando aquele forno sufoca e até respirar parece um esforço. Para a maioria de nós, dias assim pedem água gelada e um ventilador por perto. Mas para muitos idosos, o impacto vai muito além do desconforto. O calor extremo não só sobrecarrega o corpo, como também pode transformar-se em uma ameaça silenciosa, capaz de colocar em risco vidas já vulneráveis. Neste programa, vamos desvendar como essas variações extremas de temperatura afetam diretamente a saúde dos mais velhos. Pesquisas mostram que os dias de calor excessivo podem intensificar problemas cardiovasculares enquanto noites frias trazem um risco maior para o coração. Mas por que isso acontece? E o que torna os idosos especialmente vulneráveis? Vamos explorar as respostas que a ciência oferece e entender como o corpo já fragilizado pela idade lida com essas mudanças, com os nossos entrevistados de hoje. Rafael Figueiredo, que é geriatra da Rede Hospital Casa, aqui conosco. Muito obrigada pela sua presença. E Sara Lopes, que está de São Paulo, portanto online. Ela que é pós-doutoranda na Faculdade de Medicina da USP. Olá, Rafael. Uma alegria te receber aqui. Olá, Sara. Uma alegria te receber virtualmente aqui nos estúdios da TV Alerje. Então, vamos começar, porque com dois entrevistados ricos dessa forma, nós não podemos perder um segundo o programa integralmente de vocês. Rafael e Sara, diante dessas mudanças climáticas, como é que a gente pode repensar a saúde pública e dos idosos para proteger melhor esses grupos mais vulneráveis? Conta para a gente, Rafael. Eu acho que a população idosa vem crescendo no Brasil. Hoje faz parte de 15% da população já. A projeção para 2050 é chegar a um percentual de 33%, quase em torno de 50 milhões de idosos. E é importante a construção de políticas públicas visando atender, acolher essa população que vem numa crescente. É importante políticas públicas que envolvam o melhor agasalhamento, locais propícios, orientações para esses idosos, de como eles devem se comportar em extremos, como um calor excessivo ou como um frio excessivo. E, na sua opinião, Sara, como que nós podemos repensar essas políticas públicas? Olá, muito obrigada pelo convite. Acho que as políticas públicas são essenciais para esse grupo que é tão vulnerável. Então, a gente precisa realmente pensar na questão de alarmes, de alertas que informem essa população a como conseguir prevenir e ter o menor efeito das ondas de calor, que a gente sabe que cada vez vão ficar cada vez mais frequentes e intensas. O que isso acaba, então, sobrecarregando o sistema cardiovascular e respiratórios. Então, a gente precisa pensar em medidas educacionais para essa população, sistemas de alerta, mas também a gente precisa pensar nas outras vulnerabilidades que essa população também possui. Então, é uma população com doenças pré-existentes, o que colabora muito para a desidratação nas ondas de calor. A gente precisa pensar no local que essas pessoas vivem. Muitas vezes, eles são socialmente isolados. Como é que a gente vai pensar, então, nessa questão? E também, uma sugestão de políticas públicas que a gente pode pensar é a criação de centros de resfriamentos que essa população vulnerável pode passar a frequentar durante uma onda de calor. Rafael, quais são os principais mecanismos fisiológicos que tornam os idosos mais suscetíveis aos impactos dessas temperaturas extremas? É claro, é um conjunto de fatores, né? O envelhecimento cerebral que acaba atrapalhando no comando, no direcionamento dos outros órgãos do corpo. O envelhecimento da pele, diminuindo a vascularização da pele, com isso diminui as percepções de mudanças bruscas de temperatura. Alterações em todos os sistemas, né? O sistema respiratório também acaba com o envelhecimento, vai ficando fragilizado e aí fica predisposto a ter mais infecções, né? Como as pneumonias e isso acaba no organismo idoso. Já como a Sara falou, com doenças pré-existentes, infecções como a pneumonia acabam acarretando um avançar de problemas que estavam ali, as escondidas, né? E acaba ocasionando aí um infarto ou um acidente vascular cerebral. Além desses, Sara, o que mais que você poderia trazer para, não só para nós aqui, mas os nossos espectadores da terceira idade? Quando a gente fala da relação entre temperatura e o corpo humano, a gente tem que pensar que existe uma troca, né? Entre o nosso corpo e a temperatura externa. E quando a gente vai envelhecendo, a gente vai perdendo essa sensibilidade, né? Do nosso corpo se autorregular. Então, quando está muito calor, a nossa primeira resposta do nosso corpo é você começar a suar, né? Para tentar regular a sua temperatura corporal. E aí, quando a gente pensa, por exemplo, pessoas idosas que são hipertensas, que possuem diabetes, elas acabam tomando uma medicação que podem contribuir para a desidratação, né? Só que quando a gente é mais velho, a gente não percebe que a gente está se desidratando e acaba esquecendo de tomar água, né? Então, durante uma onda de calor, seu corpo acaba se sobrecarregando. E aí, pode terminar em desfechos de doenças cardiovasculares. A gente pode pensar no AVC e no infarto, por exemplo. Foi muito bom você ter dito isso, Sara, porque a pesquisa mostrou que o calor está associado a um aumento nos acidentes vasculares cerebrais enquanto o frio afeta mais o coração. Você podia continuar, vamos inverter a ordem rapidamente, só para explicar o motivo dessas diferenças de impacto entre essas temperaturas? Sim. Então, na minha pesquisa de doutorado, né? A gente estudou especificamente a população idosa de São Paulo, mas a gente consegue ver isso de maneira geral. Por exemplo, uma onda de calor muito mais intensa e mais prolongada, que acaba, então, durando alguns dias, a gente tem uma maior probabilidade do risco de morte pelo AVC, né? E também por infarto. E a gente também consegue ver essa relação quando acontecem as ondas de frio, né? Aqui a gente está com enfoque mais nas ondas de calor, mas a gente precisa lembrar que com as mudanças climáticas ainda teremos alguns episódios de ondas de frio, né? E isso também acaba sobrecarregando o nosso sistema cardiovascular e respiratório. Rafael, dando prosseguimento ao que a Sara acabou de dizer, quando eu era criança eu estudei glândulas endócrinas e exócrinas. Não sei se isso tem a ver nesse momento e nessa faixa etária, mas o que eu escutei dizer, né? E isso aqui é uma opinião leiga minha, como a da maioria da população que nos assiste, é verdade que essa variação entre um frio intenso e um calor muito forte e, eventualmente, até estar num calor muito forte e entrar no ar-condicionado para uma pessoa idosa, esse impacto pode ser uma bomba no sistema dele? Com certeza, né? Complementando o que a doutora Sara falou e que a gente estava falando também, é um conjunto de transformações que o nosso sistema, que o nosso organismo sofre. E acaba que ele fica mais lentificado a respostas bruscas, como as mudanças de temperaturas. E aí é onde acarreta, é efeito dominó, né? E vão acarretando outras consequências, como doenças graves, súbitas, como um assistente vascular, né? Um infarto, arritmias, né? É toda uma cascata que vai acontecendo. Agora, vamos sair um pouco de onde nós estamos, nos deslocando para a região mais periférica. Sara, em que aspectos que o ambiente urbano, principalmente nas áreas, como eu já disse, mais periféricas, se agrava essa exposição dos idosos aos extremos climáticos? Sim, com certeza. As regiões mais periféricas são mais vulneráveis, né? Então, quando a gente pensa na relação com a temperatura, numa onda de calor, a gente precisa pensar também nas questões habitacionais que essa população enfrenta, né? Onde elas vivem. Porque a gente sabe, muitas vezes, que em algumas comunidades a gente tem mais de cinco pessoas morando no mesmo cômodo, né? Então, durante uma onda de calor, você não consegue resfriar aquele lugar, né? Então, tem a falta de ar-condicionado. Às vezes, não consegue nem mesmo um ventilador que te ajude a passar o dia ali. Porque quando a gente está falando de idosos também, a gente precisa pensar que eles passam a maior parte do tempo dentro de suas casas ou de casas de repouso, né? Então, a gente precisa pensar nessas condições habitacionais e socioeconômicas, né? Porque é o que garante, durante as ondas de calor, se você vai conseguir ter um conforto térmico enquanto está dentro da sua casa. Rafael, como você sente isso dentro da rede onde você trabalha? Rede Hospital Casa? São atitudes que a gente toma de procurar justamente, né? Manter o ambiente refrigerado para aqueles pacientes idosos em dias de mais calor. Da mesma forma como a gente tem toda uma rouparia, lençóis, cobertores, para acolher e cuidar desses idosos no ambiente de muito frio, né? E temos toda uma equipe multidisciplinar para estar cuidando, para estar ajudando a diminuir a perda de massa muscular, que atrapalha também, acaba ocorrendo o que a gente chama de sarcopenia, uma fragilidade corporal e vai deixando os idosos mais suscetíveis às doenças. Então, é muito importante o trabalho que a nossa equipe multidisciplinar da rede o Hospital Casa faz no acolhimento a esses idosos. Aonde ela fica? Rede Hospital Casa é um conjunto de hospitais. Temos o Hospital Casa Portugal, no Rio Cumprido, tem o Hospital Casa São Bernardo, que inclusive somos diretores, sou diretor-geral de lá, e mais dez hospitais aí ao longo do Rio de Janeiro para acolher esses pacientes, né? Não só os idosos, como a população geral do Rio de Janeiro. O que o senhor dirige fica em que endereço, em que bairro? Avenida das Américas, na Barra da Tijuca. E tem espaço disponível? A população é muito grande? Como é que funciona? É fácil conseguir uma vaga lá? É, nós temos mais de 150 leitos à disposição. É um hospital de alta complexidade, né? Fazemos vários procedimentos, internamos tantos pacientes clínicos, né? Uma grande parte dos nossos pacientes são idosos, onde, por isso que a gente, né, tem... E por ser direta, a gente está lá, né, acabando tendo um olhar mais objetivo para esses pacientes aí, né? Tempo pensando nos outros também, mas é onde a gente consegue acolher e cuidar bastante desses idosos aí. Que beleza! Sara, e as maneiras eficazes de adaptar as residências para minimizar esses riscos que as ondas de calor e frio representam para os idosos? Bom, é um grande desafio, né? Quando a gente pensa principalmente nas comunidades, né? Existem hoje algumas medidas que podem contribuir, né? Então, a pintura, quando a gente fala de telhados brancos, que aí ajuda a refletir, né, o calor, você não tem aquela entrada de calor que fica absorvida e fica com um efeito estufa dentro da casa. Então, a pintura de telhados brancos, telhados verdes também é uma boa opção. Então, quando a gente fala de habitação, a gente tem que pensar, né, numa boa infraestrutura da casa. Mas, além disso, a gente precisa pensar em questões de saneamento, por exemplo, né? Como é que essa população vai conseguir se hidratar adequadamente durante uma onda de calor, né? Então, você precisa pensar num conjunto de fatores, né? Que envolve desde as questões habitacionais e socioeconômicas e também do próprio ambiente construído das nossas cidades, né? A gente também precisa pensar numa cidade mais verde, né? Que a gente possa ter lugares que o calor não fique tão intenso, né? Porque quanto mais asfalto, mais a gente vai ter a absorção de calor e isso contribui aí para um efeito adicionado quando ocorre uma onda de calor. Doutor, e que práticas cotidianas o senhor recomenda aos familiares para proteger eles terem? Que atitudes eles podem ter para proteger esses idosos dessas variações, tanto de extremo calor quanto extremo frio? Olha, para as famílias, a gente sempre orienta de ter realmente todo um cuidado em casa, num ambiente propício para os idosos, não só a questão do calor, do frio, evitar quedas, né? Tem instrumentos em casa para ajudar no auxílio de um banho, por exemplo. Muito importante, isso eu falo para todos os meus idosos, filhos e acompanhantes, a vacinação é uma... é muito importante vacinar os idosos aí para a gripe. Tem a vacina para... Nós temos duas vacinas, a vacina pneumocóxica, né? E uma delas até é servida gratuitamente, a 23, pelo Sistema Público de Saúde. E isso é uma coisa também que eu divulgo bastante. Hidratação, uma alimentação saudável é fundamental para a gente, né? Já ter um organismo envelhecido, então você conseguir fazer uma alimentação saudável, manter um bom padrão de sono, e só ajuda... Fica um pouquinho mais, o que seria essa alimentação saudável para um idoso? Costumo dizer que é um mix, né? Um prato colorido, né? Verdura, legumes, carboidratos, proteínas, mas um pouquinho de cada, né? Muita água? Bastante água, em torno aí de 2 a 3 litros de água por dia. A gente, né? As alterações que o organismo do idoso sofre, justamente uma delas é a perda de água corporal, então isso... é um fator que chama a atenção de a gente estimular a hidratação desses idosos. Porque o idoso sente menos sede, é verdade isso? É, sente menos sede, tem toda uma alteração do sistema nervoso no sentido dos principais centros, centro de saciedade, centro da sede, centro da fome, isso tudo com o avançar da idade, esses centros vão atrofiando, vão morrendo, então acaba perdendo o comando, então por isso que o idoso às vezes não tem sede, não quer tomar uma água, não quer se alimentar, não tem a fome, é onde é o trabalho dos familiares, acompanhantes, cuidadores, de estarem estimulando, né? De duas em duas horas, está perguntando ao papai, ao idoso, né? Ou à mamãe, se quer comer, se quer ir ao banheiro, porque acaba, né? Tem os processos demenciais e déficit de memória, déficit cognitivos e também acabam o idoso esquecendo, esquece de tomar o medicamento, então é importante a gente estar orientando bastante essas famílias. Sarah, você que é doutoranda, uma pesquisa focada para a universidade, com esse crescimento da população idosa no Brasil e no mundo, como é que você vê o papel das universidades e os centros de pesquisa na promoção de soluções para esses desafios? É extremamente importante o papel da universidade, né? Mas a gente precisa pensar que a universidade não está ali só para fazer a pesquisa, né? A gente precisa fazer uma ponte com a sociedade para que possam ser criadas políticas públicas, então a gente não vai fornecer apenas os resultados da pesquisa e ver como é que, o que acontece, então, por exemplo, durante uma onda de calor com os idosos, mas a gente precisa conversar com a sociedade para procurar soluções, né? E a gente sabe que, muitas vezes, são questões políticas, né? Então, o diálogo entre os governantes e a universidade é muito importante para essa troca, né? Que a gente possa, então, melhorar a qualidade de vida da população. Olha, viu, Rafael? Rafael, doutor Rafael, não é verdade? Que o senhor é um geriatra. Eu gostaria que o senhor também dissesse para nós, na sua vasta experiência clínica, quais as políticas, que se o senhor fosse secretário de saúde, quais as políticas que o senhor acha que teriam que ser implementadas ou deveriam ser implementadas no nosso país para que os idosos pudessem ter uma qualidade de vida melhor e que a vida dele fosse mais facilitada. Mas eu vou pedir ao senhor que guarde a vastidão dos seus pensamentos, que nós temos que fazer um breve intervalo e voltamos muito rápido. Fique conosco. De volta com o nosso Alerje Debate, hoje estrelando o doutor Rafael Figueiredo, que é geriatra da Rede Hospital Casa, e também a Sara Lopes, que é pós-doutoranda na Faculdade de Medicina da USP. É tão gostoso quando o programa está cheio de gente dessa forma. E nós fomos para esse breve intervalo com o doutor Rafael. O que o senhor... Aqui nós estamos numa casa legislativa. Quais são as ideias que o senhor pode trazer ali do dia a dia, que o senhor está ali na LIDS, com os idosos. Quantos idosos o senhor lida diariamente ali no seu trabalho? Olha, são muitos pacientes. No dia a dia, são muitos pacientes. Mas é muito importante, pensando em política pública, o investimento nos centros de convivências, nos centros de terceira idade, estimular essa socialização dos idosos. A atividade física é fundamental. Para hoje, um dos maiores índices na população idosa, em torno de 20% da população idosa, nós temos aí as síndromes depressivas e muitas delas relacionadas à questão da perda da socialização. Aposentou, e aí, agora papai e mamãe tem que ficar em casa, não pode sair. Veio a pandemia, foi um exemplo que foi drástico nesse sentido da saúde mental para os idosos, ficaram muito isolados. Então, é importante as políticas públicas no sentido de integração, de estar inserindo esses idosos na população em geral. E volto a falar que é fundamental o marketing no Brasil de divulgar bastante e vacinar toda a população idosa. A gente tem algumas vacinas importantes para evitar doenças infecciosas, doenças oportunistas e procurar fortalecer o sistema imunológico dessa população idosa. Qual a quantidade de idosos que o senhor lida, mais ou menos, aproximadamente? Um número, para nós termos uma ideia. Olha, encontro, consultório e hospital, mais de 500 idosos por mês. O senhor é uma pesquisa, o senhor é uma pesquisa ambulante, não é, Sara? 500 idosos por mês, ele próprio é o próprio instituto de pesquisa. Quando o senhor fala de integração na sociedade, o senhor pode esmiuçar um pouco mais isso? O que seria, o que um legislador poderia implementar de política pública numa integração? O que isso quer dizer? É, você unir forças, né? Para você conseguir construir uma saúde direcionada para essa população que está cada vez mais crescendo e a projeção vai crescer mais ainda, no sentido de estar promovendo a eles uma melhor qualidade de vida, seja através de uma atividade física, seja em centros de convivência, como eu falei, para estimular a sociabilidade. Isso vai trazer um ganho muito importante, né? A conscientização da população do respeito que precisa ter com os idosos é fundamental. Campanhas, campanhas de comunicação, é isso? Campanhas de comunicação, de marketing, né? O governo mostrar mais para a população como essa população de idosos vem crescendo e que precisam ser vistos com mais respeito, mais dignidade. É, o senhor falou daquela vacina, 20, qual é o nome dela? Nós temos duas vacinas para pneumonia, vacina pneumocóxica, tem a 13, que são 13 sorotipos e tem a 23, que são 23 sorotipos de pneumococo, né? Que é gratuita. A pneumocóxica 23 é gratuita. A 13 ainda você consegue apenas em clínicas particulares, né? Então, é... Só que é uma vacina que tem uma estabilidade melhor no sentido de uma imunossinescência, de ter uma memória, de responder a uma infecção. Então, fica aí a mensagem para os políticos, né? De repente, trazer essa vacina pneumocóxica 13, que é melhor, né? Promove um fortalecimento e uma memória imunológica maior, né? Diminuindo as chances desse idoso ter infecção. Então, de repente, ele está inserindo isso aí no calendário vacinal. E divulgando, né? Também a vacina para a gripe, que é importante. A gripe é uma infecção viral que acaba nos idosos justamente pelas alterações fisiológicas que ocorrem. Um sistema imunológico mais enfraquecido acaba tendo como complicação as pneumonias e acarretando a outros problemas, como falamos no início da entrevista, né? Em relações a doenças cardiovasculares ou cérebros vasculares. Sara, indo nessa linha do doutor, uma campanha de marketing, o que você sugeriria aqui para uma casa legislativa? O que os deputados poderiam sugerir aqui da comissão da pessoa idosa? O que eles podem implementar aqui como política pública? Eu acredito que os sistemas de alertas são muito importantes, né? Fazer chegar à população a informação, né? Da ocorrência desses eventos climáticos e o que isso pode causar na saúde da população, né? Então, eu acho que a primeira medida seria criar sistemas de alertas em várias cidades brasileiras, né? A gente também pode pensar em outras medidas, né? Mas a curto prazo e a longo prazo também, quando uma onda de calor acontece, a gente tem um aumento aí nas internações também. Então, a capacitação dos profissionais que estão em hospitais, em UBS para atender essa população durante uma onda de calor precisa ser mais alinhada, né? Esses profissionais precisam se preparar durante esses eventos extremos, né? Isso também é uma outra medida. A gente precisa pensar em medidas que colaborem, né? Para a diminuição desse risco de morte para a população. Então, a gente precisa começar a investir em lugares de resfriamento, né? Onde essa população possa frequentar durante uma onda de calor. Porque, como a gente já falou, em regiões periféricas, as condições habitacionais não são muito favoráveis, né? Para você passar esse evento climático extremo. Então, a gente precisa começar a criar centros que acolham essas pessoas durante ondas de calor, por exemplo. E o que é uma climatização correta, vamos dizer assim, para os idosos, doutor? Como é que a gente explica isso para uma família que nos assiste agora? Qual é a climatização? Qual é a temperatura adequada? Como que a gente pode a oferir isso? Olha, é mais no dia a dia, dependendo da temperatura do ambiente, da referência do idoso, ele mesmo, né? Aqueles que conseguem se expressar. E aí, a importância na periferia, como a doutora Sara estava falando, falta, de repente, um ar-condicionado em casa ou falta uma moradia com mais aconchego, né? E que seja um isolante térmico para os dias de frio. E aqueles idosos acamados é importante treinamento não só das equipes multidisciplinares, como a doutora Sara colocou bem, mas é a gente, no dia a dia, orientar os familiares e cuidadores de idosos no sentido de estar procurando tocar no idoso, né? Tocar no paciente, né? Para ver a temperatura dele, né? Aquele idoso acamado, demenciado, que não consegue mais se expressar. É importante ter esse olhar clínico, né? Nosso, nosso, de geriatra e conseguir passar isso de uma forma leiga para os familiares e para os cuidadores de conseguir interpretar quando aquele idoso está com muito frio, está sentindo muito frio ou quando está com muito calor. A gente já sabe que tem as alterações fisiológicas, diminuem, né? As células, as glândulas sudoríparas diminuem, então acaba produzindo menos calor, mas a gente consegue avaliar, por exemplo, se um idoso está perdendo muito líquido, né? Se está com muita sede, se está precisando de um ambiente mais refrigerado, mais climatizado através da sua saliva. Se ele estiver sem saliva, a boca muito seca, é sinal, opa, ela encendeu o sinal de alerta de que precisa de dar água para aquele idoso, né? Da mesma forma, como sente ele muito amuado, muito quietinho, muito recluso, pode estar sentindo muito frio. É importante também você estar, como eu volto a falar, tocar no idoso para você conseguir, no tato, ter a percepção da temperatura dele e aí está atuando nesse momento, né? Que seja no extremo de calor, no extremo de frio. Sara, me parece, a partir das palavras do doutor, que não adianta o cuidador do idoso tirar por si o bem ou o mal-estar de quem ele está cuidando, né? Porque, via de regra, quem cuida é mais jovem, então, essa pessoa está menos suscetível a essas variações térmicas, corporais, não é? Então, talvez seja essa uma dica, né, Sara? Que não é a pessoa falar, mas não está quente, você tem que sentir o idoso, não é isso? Exatamente. O doutor Rafael está correto, porque é muito difícil a gente tentar medir o conforto térmico de cada pessoa, né? Cada pessoa tem uma massa corporal diferente. Por exemplo, o conforto térmico de um idoso que mora em São Paulo, ele é diferente do idoso que mora no Rio de Janeiro, onde as condições térmicas do Rio de Janeiro são diferentes do município de São Paulo, né? Então, é muito importante que as pessoas que acompanham esse idoso consigam, né, colaborar aí nessa regulação térmica, vamos dizer assim, né, desse idoso que já está perdendo a sua sensibilidade ao calor extremo ou ao frio extremo, né? Não consegue autorregular a temperatura do seu corpo. Então, é muito importante, né, que pessoas que morem com pessoas idosas, né, façam essa curadoria quando a gente está enfrentando um calor extremo. Doutor, olha aqui, nessa pesquisa, os especialistas, eles questionaram qual é a idade cronológica, porque nem todos são afetados da mesma maneira. quer dizer, não existe uma idade que possa se dizer, ah, aos 65 anos existe ali um marco, é uma linha muito tênue, né? Qual é o indicativo de que a pessoa está envelhecendo mal? Não tem, realmente, idade cronológica não tem, porque você tem envelhecimentos saudáveis, né, tem pessoas que envelhecem, né, depois dos 65 anos, né, a partir daí, envelhecem muito bem, né, tem uma vida, uma qualidade de vida boa, mantém a sua independência, a sua autonomia, assim como tem idosos acima de 65 anos que acabam envelhecendo de forma frágil, né, e tendo complicações. Então, realmente, assim, não tem uma idade cronológica, não. O que a gente orienta como geriatra é estar estimulando sempre, eu costumo dizer, três pilares importantes para o envelhecimento saudável, é você, desde, desde, hoje, vamos dizer assim, independente da idade, mas é procurar ter um bom padrão de sono, uma alimentação saudável e fundamental a atividade física. É, o que hoje caracteriza, é muito claro, né, idosos que praticam atividade, pessoas que praticam atividade física tendem a ter uma terceira idade mais saudável, né, a partir dos 30 anos, a gente perde, em média, dos 30 aos 80 anos, né, no avançar, a gente perde, em média, 30% da nossa massa magra, para vocês terem ideia, massa magra, a gente fala de músculo, e aí, nessa, imagina um idoso, né, com 80 anos, com 30% a menos de músculo, onde ele acaba tendo mais fragilidade, quedas mais suscetíveis a infecções e a várias doenças, entendeu? Então, é importante essa tríade aí que eu sempre levo no consultório, né, para os idosos que eu vejo nos hospitais da rede e familiares estimulando, né, o bom padrão de sono, com alimentação saudável e fundamental a atividade física. Quando o senhor fala de atividade física, qual que é a predileta para prevenir isso tudo? Seria uma caminhada, natação, que escuta-se dizer que natação é uma atividade física muito adequada porque não tem nenhum tipo de restrição ou é musculação, o que é melhor? É importante você estar, é um conjunto, né, é importante você estar estimulando os exercícios resistidos, que é a musculação, que eu gosto muito, a gente guarda cedo e pratica, é porque a gente, para a gente poder orientar, a gente tem que estar praticando, mas também a atividade aeróbica, que é você estar estimulando as caminhadas, as pedaladas, e aí entra, vou eu fazer um pedido de novo aos políticos de melhorarem as calçadas, para esses idosos conseguirem caminhar sem tropeçar, sem cair, sem ter uma fratura de fêmur, que é uma das grandes complicações para um idoso, quando quebra um fêmur, fica acamado, aí vem esse efeito cascata que a gente está conversando aqui, já tem um organismo fragilizado, e aí acaba levando a outras consequências. E ocorreu, Sara, o Pilates, você tem alguma pesquisa, algum número que alfira isso? Se o Pilates também participa desse conjunto de atividades físicas que fazem bem, sobretudo, para as pessoas nessa faixa etária? Eu acredito que sim, eu acho que o importante é você manter o seu corpo em movimento, né? O Pilates, ele ajuda principalmente também na questão da musculatura e de força, né? Então, tem muitos exercícios de alongamento e de força que vai contribuir aí para uma melhoria do seu funcionamento do corpo, né? Então, eu acredito que fazer qualquer atividade física, seja ela musculação ou caminhada, já é muito benéfico ao nosso corpo, né? O importante é sempre estar em movimento. E sobre os idosos que vivem sozinhos? Isso também é um problema, porque até agora nós estamos aqui debatendo as pessoas que têm algum tipo de assistência. E quem está em casa nos assistindo e vive só? O que o senhor tem a dizer para esse idoso, doutor? É, é o que a gente falou no início da nossa entrevista aí, em torno de 20% da população idosa é deprimida. e um dos principais fatores é o isolamento, é a solidão. E aí é muito importante os filhos que estiverem assistindo, os familiares, né? Do respeito, a dignidade, né? Aos idosos, de estar inserindo. Muitos deixam o pai amanhã, não, já está, passou dos 65 anos, não tem mais ficar saindo, fica em casa. Pelo contrário, eu sempre estimulo, está levando o papai e a mamãe, vai a um churrasco de família, vai a um almoço, vai a um shopping, de estar levando justamente as políticas públicas no sentido dos centros de convivência, de estar estimulando essa socialização. Eu vou falar um pouquinho da minha, de dentro de casa, minha sogra tem 75 anos, dona Nilceia, mas é uma idosa superativa, você pergunta ela se ela está em casa, não estou em casa, não, estou no meus projetos, né? Tem umas clínicas da família, ela participa na clínica da família e faz atividade física, aula de dança, de zumba, quatro vezes na semana, né? E eu fico muito feliz de vê-la, e ela bem ígida, chega lá em casa para visita para o final de semana, está inteira, né? Com um sistema cognitivo bom, memória boa, e é onde a gente quer estimular todos os familiares que estiverem assistindo, de fazerem o mesmo, de estimular os seus pais e mães de estarem em um ambiente acolhedor, sociável e também praticando atividade física. Sara, eu li outro dia, na internet, uma frasezinha que me marcou muito, filho, abrace a sua mãe, porque isso vai trazer vida a ela. Você concorda com isso? Nessa linha que eu... Concordo totalmente, concordo com o doutor Rafael, eu acho que é isso, precisamos cuidar dos nossos idosos, né? Como a gente já falou aqui, eles possuem muitas limitações, né? Principalmente fisiológicas, com a idade, e é muito importante, né? Para que a gente possa garantir a qualidade de vida dessas pessoas, que os nossos familiares estejam presentes, né? nos diversos momentos da vida, né? Principalmente quando a gente já é um pouco mais velho. Olha, nós estamos nos encaminhando, infelizmente, nesse rico programa já para o final. Então, eu quero deixar a palavra com vocês, começando pelo doutor, para dizer onde encontrá-lo, dizer uma rede social da empresa onde o senhor trabalha, e uma mensagem para o nosso espectador, não só da terceira, mas da segunda e da primeira idade, para que eles se cuidem, né? E possam chegar à terceira idade de uma forma satisfatória, com alegria, cheio de amor no coração. Por favor, doutor. Bom, eu quero primeiramente agradecer a oportunidade, né? É sempre enriquecedor para nós, né? Independente do quanto tempo de carreira aí, mas estar interagindo com pessoas de grande competência, como a doutora Sara, a gente só tende a ganhar, né? Volto a falar para todos aqui a importância de estar cuidando dos nossos idosos, buscando os três pilares, eu falo que não tem pílula mágica para o invicto, eu falo que a pílula mágica do violência e o movimento saudável é você unir esses três pilares, que é a atividade física, alimentação saudável e um bom padrão de sono. É importante estar socializando esses idosos. estamos aí nos hospitais da rede Hospital Casa procurando acolhê-los da melhor forma possível aqueles que precisarem, fora isso, temos o consultório no Recreio dos Bandeirantes, temos o LinkedIn, Rafael, com PH, Figueiredo Pereira, fiquem à vontade para nos encontrar lá e estamos aí para melhorar a qualidade de vida dos nossos idosos. Muito obrigado. Foi uma alegria ele receber aqui pessoalmente no estúdio e a Sara também que está lá em São Paulo transmitindo online conosco. Sara, quais são as suas palavras finais para o nosso espectador? Bom, eu acho que a partir dessa entrevista a gente possa começar a pensar então em políticas públicas e medidas que possam colaborar para a qualidade de vida, para diminuir esse risco de mortalidade dos idosos durante uma onda de calor, durante uma onda de frio, então é muito importante que a gente comece a pensar nessas medidas e debater cada vez mais quais são os efeitos das mudanças climáticas na saúde da população em geral, não apenas dos idosos. eu me encontro no Twitter no atual X Sara Lopes de Moraes onde eu divulgo as minhas atividades acadêmicas. Muito obrigada Sara, muito obrigada doutora Sara e doutor Rafael e muito obrigada você que nos acompanha sempre aqui no Alerj Debate. Uma alegria ter recebido vocês aqui e nós sabemos que a sua audiência é uma questão de escolha. Muito obrigada e até o próximo programa. Tchau